Eu sigo agora com as notícias da pecuária lá em São Paulo com Sérgio Braga. As cotações do mercado futuro seguem firmes nesta terça-feira, exemplo do que acontece com os preços no mercado físico. Lá na P3, nesse momento, o vencimento mais curto novembro segue aos R$ 327,30, a alta de 0,86%. Dezembro, R$ 324,75, 1% de alta. Recuou agora o vencimento de janeiro a R$ 318,00, cai 0,08%. 0,08% subiu o CPEA, o indicador ontem, para roubo em São Paulo a R$ 320,80. Entre 32 praças pesquisadas pela Scott, 10 hoje apresentaram alta. São Paulo, Barreto e Saracatuba, esse é o boi comum a prazo já descontado, R$ 315,00. Campo Grande, R$ 310,50. Três Lagoas, R$ 307,50. Oeste do Rio Grande do Sul, R$ 9,75 quilo a prazo. Próxima tela, Pelotas, R$ 9,35. R$ 290,00, mais R$ 0,50. Centavos, arroba prazo, no Sul da Bahia, no Oeste, R$ 297,50. Oeste da Bahia, Norte do MT, R$ 305,50. Bom, vamos às cotações também, vamos saber o que acontece com o mercado direto de Piracicaba, aqui no interior de São Paulo, as informações do Tiago Bernardino. Olá, Tiago. Olá, amigo da cadeia de pecuária de corte. Aqui quem fala é o Tiago Bernardino, pesquisador do CPS AlquiUSP. E hoje, diretamente de Brasília, trazendo informações pra vocês sobre o mercado pecuário. A gente tá aqui em Brasília pra discutir cursos de produção e cenários e tendências para a pecuária brasileira. Discussão muito importante dentro da CNA, onde mostra que realmente o Brasil tem muita competitividade. E o que isso impacta no nosso mercado diário, nosso mercado do dia a dia, na formação de preço? A gente vem com uma redução expressiva do rebanho norte-americano, um volume maior de gado na Austrália e uma depressão em termos de lucratividade no Uruguai. Tudo isso vem favorecendo, sim, as nossas exportações. Por mais que a Austrália aumentou a produção, falta carne no mundo e aí o Brasil realmente tem um papel fundamental somado ao câmbio dos 5,70, 5,80. Realmente coloca em termos favoráveis a posição brasileira aqui nesses últimos meses, principalmente em novembro. Então o mercado, ele tá firme, boi a R$320,00 em São Paulo, valorizando fortemente no Mato Grosso, acima já dos R$300,00, R$305,00. As demais praças tivemos também valorizações, mas valorizações menores. E a terça-feira promete ainda ser um mercado bem interessante para a pecuária nacional. A carne valorizou 1% no primeiro dia da semana, dia 4 de novembro. E a expectativa é que para essa primeira quinzena, o ritmo de preço de venda da carne continue firme, impactando no mercado bovino. Mercado futuro a R$325,00 em média, então sinalizando novembro bem favorável. Então começo de semana, terça, quarta e quinta, realmente bons momentos de negócios. O produtor deve aproveitar esse cenário bem interessante na precificação, tanto do boi como do boi magro e do bezerro. Uma boa semana a todos, um grande abraço. Obrigado, Diago. Até a próxima. E ainda falando sobre pecuária, daqui a pouquinho, Berville Neto comenta conosco, no finalzinho, mais informações do mercado do boi gordo. Mas olha só essas imagens, a lida, o trabalho na pecuária todos os dias. Olha o que mandou para a gente o Edivan Guarnieri, de Gaúcha do Norte, lá no MT. Mostra para a gente, Gledson. Bom dia, bom dia, meus amigos do Tempo e Dinheiro. Como é que vocês estão? Tudo sossegado? Gaúcha do Norte, aqui, 4 de novembro. O Edivan Guarnieri. Olha aí, o que sustenta o nosso Brasil. O Brasil está aqui, ó. Está aqui, ó. Estamos tratando no feno aí, para esperar o capim subir. Mas graças a Deus já está chovendo bem, o capimzinho está subindo. Já estamos com um piquete e quase bom para largar o gado já. Esse ano vai dar bom. O preço já está melhorando, né? Graças a Deus aí está tudo ajudando nós. Beleza, meus amigos? Grande abraço para vocês. O segredo é o investimento de genética e muito trabalho, Karina Botião. Obrigada. Obrigado.